1 Acertou! Ahn... Esqueci de ligar o deck tracker De volta O que eu pego aqui? Já rolou o nerf? Eu devia ter reiniciado o meu heartstone Não tem feras Só aqui, imagina Eudora? Só pelo low? Vamos lá Vamos lá Como é que o HCP tem a dizer? O Ramo Grisalio era o melhor disparado Eudora era o pior Tá bom Eudora é bom, bora E você está aqui Certo Bom, preciso de uma carga de tempo, né? Então eu vou pegar maior aqui Os dois são ótimos Confira o Mech, né? Na real Inclamação quest Belemi Vê as estatísticas lá e tira suas conclusões Iniciando sequência de batalha Oh! Ganhamos o primeiro Nice Tá boa Tô ganhando, velho Coisa boa Que coisa boa, velho Já comeu salteinha? Google salteinha Parece a empanada argentina Putz, isso aqui é muito bom, né? Mas eu acho que eu vou de par É o quê? Bom Acho que eu posso dar lock nisso Por 10 turnos Sei lá Mas é recheado De sopa de frango Nossa, não Caramba E o bagulho se mantém É tipo um pastel Originário da Bolívia Onde se consome Principalmente pela manhã Sendo vendido E consumido nas praças Ruas e escolas Olha lá Uma coxinha gostosa É uma coxinha pior, né? Porque é assado isso aqui Não é fogasa? É, galera É a mesma coisa de sempre, velho É um salgado É uma massa E dentro tem ali uma Um frango desfiado Temperadinho gostoso É fogasa É salteinha É empanada É pastel Coxinha Mesma coisa Tudo igual Tudo exatamente igual O que tem no rank 3 Bicho com o escudo divino Aleatória Onde, né? É, vou na ganância Que foda-se Pegar uma peça de tempo Tô ganhando, né, velho? Bora aí É tudo feito de átomos É tudo igual Parece gostoso Essa porra aqui, velho Mas tem a versão frita também Parece muito É uma empanada argentina Esse aqui Esse, pelo jeito Tem que ter ovo Tem que ter ervilha O frango Impressionante como ele se mantém, né, velho? A estrutura se mantém viva O mais provável para você Será a vitória Fala, Megad Ai Nossa, bela bomba Fog E bate aqui Ganhando de novo, galera Let's fucking go Let's fucking go Caralho, não apanhei nenhum turno de Eodora Estamos falando? Agora a gente tava falando de É o nome mesmo? Altenha Bom, imagino que agora eu perco, né? Empanada Eu tinha a mesma reação, Megad Mas teoricamente não é a mesma coisa Fala exatamente a mesma coisa O resultado mais provável para você Será a vitória Ganhável Nossa Esses hits iniciais Tocou Nossa, esse hit foi muito ruim, velho Qual é? Isso foi horrível Oh, esse foi muito ruim Por favor, não acerta isso Ok Oh, meu Deus Droga Ah, pra empatar bem aqui, né? Tudo bem, tudo bem Não tão apanhando muito Calma, tamo ligado Tamo ligado, tamo ligado, tamo ligado Tamo ligado, tamo ligado Eca Eca O quê? Eita Ok Pode ser interessante Tô visualizando Tô visualizando Tô visualizando Tô visualizando Queria pegar isso aqui pra Máligos, né? Mas não vai rolar Quer dizer Rolar, viu? Difícil Difícil Empanata e salteia tem esse nome Porque Uma argentina da sua cidade Fugiu pra Bolívia Um período difícil Ir lá fazer empanatas Família vai sobreviver Como ela era de região salto Chamava empanatas e salteia E na salta é salteia Agora sim, é a mesma coisa Só estilo de recheio Que é diferente É diferente É uma coisa que chamava pastel de gyoza Sei lá, velho A história vai ser parecida Vem um chinês aqui E uma região difícil Passou fome E E a massa pra fazer gyoza Tava muito cara Então ele teve que adaptar Com a farinha de trigo E aí Virou massa de pastel E virou pastel É É diferente Diferente Eu nunca comi uma empanada Com aquele recheio, certo? Não sei Eita Ei, ei, ei Oh, ok Pran? Parão? Estreia Estreia Alguma coisa aqui? Isso é nice, velho Ok Tão uns bagulho doido aqui, velho Tá bem esquisito, né? Tá bem esquisito Mas eu tô gostando Tá dando nossos sambas doidos aqui Tô barando pro barão, né? Aí Eu upo no próximo turno? Né? Eu upo o poder heróico Foda-se Yolo Né? É, acho que é isso Um pouco esquisito Mas acho que é isso Aí eu vendo, né? Só vale a pena Isso aqui se aparecer o terceiro Heroína em segundo O que é em segundo? Eu acho que eu posso tentar aumentar a chance Ficar isso nisso, né? E você quer Mas isso aqui é difícil Isso morrer também Em primeiro No sétimo turno Não é possível E vai Vai, ok Foi bom Bom, foi bom Beleza Ok, diminuiu a chance Vamos lá Aqui, pelo amor de Deus Please One time Pli, 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 pli 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 Bom hit Bom hit Essa é o meu hit Bom hit Bom hit Bom hit Ok Triste que eu não consegui O Skull Divino Nessa porra Mas beleza Tô puto, velho Tô puto Eu fui roubado Eu não sei se tá valendo a pena Isso aqui que eu tô fazendo Não, hein, velho Mas bola lá A vida segue Está feito Rambando pelo backseat É verdade Isso aí é dito Agora que eu lembrei O Mr. Felipe Pediu pra eu dar ban A próxima pessoa Que desse backseat Então foi um adianto Mesmo, verdade Pera A pessoa foi banida? Ah, o Marvins aqui Tá aqui Tá vivo ainda Banida Banidaço Faz trinca Não, a trinca da gota Dá duas gotas 2-2 Então a trinca da gota É interessante Você fazer essa trinca Se você achar Um quarto Um quarto elemental vendido Como não é o caso Eu prefiro vender A primeira parte Digo, né É só Comprar Vender 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 Bora tentar de novo Bora tentar de novo Faz isso, velho Obrigado, meu senhor Obrigado Ai, ai, ai A gente vai perder aqui Entretanto Ah, isso foi bom Mas acho que a gente perdeu Bom barão Bom barão Ah, é verdade Esse aqui foi nerfado, né Nossa senhora Putz, isso aqui é dourado Droga Eu vi os iniciais Do Pokémon Foi bufado, velho Agora que eu vi Que merda Tiro isso, então Está com fete Está com fete Não é possível fazer isso sozinho O mais recomendável é aceitar o auxílio destes lacaios Ah, eu tenho pirata Elemental Dragão Meu escudo Por Argos Imperfeito Mas tão cheio de vida Oi, ai, 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 ai Não sei, talvez vender o barão era melhor aqui, velho O barão não está fazendo muita coisa mais para mim Eu me posicionei errado essa merda ainda Paguei no pau aqui Barão tanque, velho Olha lá, fazendo serviço Com o osso do barão Nossa A água trabalhou, hein, velho Essa cagada de pau minha aqui, mano Foi foda Eu perdi buff agora, velho Eu precisava desse buff Estou muito fraco Muito, muito fraco Estou perdendo Perdi três seguidas Esse morto me ajuda Foda, né Teoricamente eu tenho que upar aqui, velho O cara morreu por um morto, velho O pau parece suicídio, mas eu não vejo outra opção Próximo turno eu consegui uma peça de rank maior Segue Ganhar duas trincas no próximo turno com sorte Gatinho sempre Gatinho do Pokémon Muito bonitinho, velho Não gostei do Jaré Eu acho que o Jaré foi que eu menos gostei também Mas eu não achei ele ruim, não Não sei o nome deles Gostou do The Ring? Até vi um vídeo de hoje Gostei Gostei, mas depois de muita sofrência inicial, velho Eu queria criar um vídeo criticando The Ring É difícil de Botar isso no papel e ter tempo ainda pra fazer essa porra de vídeo É porque não tem o que criticar O jogo é perfeito Certo Iniciando a sequência de batalha Não tá brincadeira não, hein, velho Fala esses escudo divino aí, velho Mas eu perdi essa porra aqui, velho Eu não tinha como perder Não tinha? F*** não Empatei, mano Menor que ti, mano Opa Opa Obrigado pelo conteúdo Gatão F*** não, né, velho Ok Ahn Caralho, mano Que horrível, mano Mas isso aqui buffa mal, eu suponho Perdemos Nossa senhora, tá de parabéns esses roços Menos 10 de ouro Toma Quem sai aqui Isso aqui tá dando mais 10 mais 10, velho Sai isso, né Sai 3 peças na real aqui É isso, né Eu tenho que ter um pouco de coragem aqui Boa Esse cara tá... Ok Uh, ele tem isso Ai, tancou Tancou Ganhável Ai Caralho Vai, Brasil Boa Peraí Isso bate aonde? What? Roubou Roubou muito Olha, ele se fosse bufando Que bonitinho Ganhável Belo hit Com esse hit acho que a gente ganhou Nossa Ganhamos sempre, velho Que eu tô falando Lógico que a gente ganhou Meu Deus Hitmaker Só me da minha frente Let's fucking go Dead Foi de base Tá, Gobertos Quando eu ver esse cara Talvez eu devia ter pegado o barão ainda, né Pra fazer a build de... 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 Isso aqui é bobagem De vrum vrum, né Não é possível fazer isso sozinho Mas recomendável é aceitar O cara vai ter dragões gigantes Todo mundo foi pra dragão, essa merda Eu passei um módulo azul crinático Depois de eu montar isso aqui Eu lembro que eu passei um módulo nesse jogo Acho que eu perdi, velho Não sei muito o que eu posso fazer aqui Os 3-5 que eu passei era interessante Fiquei em dúvida se eu pegava ele ou não O barão parece meio troço Se pegar agora Mas pra onde eu vou, né Passou porque faltava PM, né Foi mesmo Outra mágo, mano Perdendo E valeu, mano Mas pode ser comido isso, né Pô, me dá Supragem Deu até dó, velho Foi mal aqui Imaginei, esse cara estaria bem maior do que eu Pensei muito em pegar aquele 3-5 Mas eu pensei, pô Pegar o 3-5 não vai me garantir Porque ele vai ter criaturas muito grandes Olha, até que tá indo bem essa brincadeira aqui, viu Uma chance 10% Nice É um bom hit Bons hits Bons hits É isso aqui em gol Como é que eu ganho eu não sei Mas então eu não vivo Tá Agora vai ter uns elementais do tamanho de um caralho agora De um bran aqui, é isso Roubar É, eu não sei Eu não sei como é que eu dou de cara com criaturas tão grandes Não tá vindo nada pra mim É, sei lá Não é possível fazer isso sozinho O mais recomendável é aceitar auxílio destes lacaios Dá pra dar uma roubada com isso Não 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 Sempre tem isso Não Não É Enrolei o suficiente, né Top 3 da merda que eu saí aqui Tá bom demais, né galera Fala aí O Nasu Pediu para eu dar ban No No Cadê ele? Tava aí agora Cadê? Aqui Um salgado Banido Amém Amém Nam ai Amém Ano Um salgado Amém 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma